Se você ainda não tem 40 anos e está me escutando, saiba que esse vídeo veio para tirar um enorme peso das suas costas. Lá pelos 20 anos, ou até antes, a sexualidade é uma pressão em todos os aspectos. Especialmente quando se trata do desempenho sexual. Você se preocupa bem mais se o seu corpo segue ou não um padrão, se você tem ou não pegada, como fazer com que o seu corpo seja mais atraente. Você se preocupa com quantas pessoas você já saiu, em ter experiências inusitadas, em contar os seus feitos e exibi-los como um troféu. E em algumas vezes você também aceita ser refém da opinião alheia. Você também passa um tempo acreditando que sexo bom mesmo só vai ser com aquela pessoa, mesmo que aquela pessoa não seja mais indicada para você. Deixa eu te contar que, aos 40 anos, o desempenho sexual deixa de ser a coisa mais importante quando estamos falando de sexo. Você entende que aquele momento é muito mais que a junção de dois corpos. Você sente prazer em coisas e momentos que vão muito além do orgasmo. E descobre que só o orgasmo não é suficiente para continuar com alguém. A atração física também já não está acorrentada a padrões de beleza inatingíveis. Você entende o prazer que tem ser desejada pelo que você é. E isso vai mesmo muito além do físico. Você percebe isso quando o valores em comum é um dos melhores afrodisíacos. Que a inteligência de alguém ao conversar é muito atraente. E é nessa fase que estar de pijamas e meia, quando você está com alguém com valores compatíveis, é tão sedutor quanto estar de lingerie. Você constata que parte do segredo por trás da plena satisfação entre os lençóis é exatamente a qualidade de vida que você tem fora deles. É porque, aos 40 anos, nós já driblamos vários fantasmas que antes vinham pra cama junto com a gente. Como a falta de estabilidade emocional, de saúde física, financeira, entre outras coisas. E é claro também que é uma fase que exige autoestima, autoconhecimento e até mesmo acompanhamento médico. Porque o corpo muda. Mas o ponto G da reflexão é que o sexo depois dos 40 anos se baseia no que o outro é. E não naquilo que você idealizou que ele fosse. É quando você entende que a beleza desse momento não é conduzida por hormônios, e sim pela cabeça que conquistou uma inteligência emocional. . . . . . Legenda Adriana Zanotto